Aplausos 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 Quantos trouxeram o livro, diga amém Amém Já está com ele aberto? Então vamos lá, 2 Cronicas Capítulo 7, versículo 14 Ele diz assim Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar, buscar a minha face Se converter dos seus maus caminhos Então Eu, o Senhor, movirei Os céus, perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Eu gostaria que você olhasse Antes que eu peça pra você se assentar Pra essa pessoa que está do teu lado Vou pedir só esta vez, por favor Tira esta pessoa, Deus ainda, Sara Deus ainda, Sara Meu Deus Pergunte pra ela Você crê que o Deus, Sara? Você crê que o Deus, Sara? Amém Por exemplo Deus, Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia A palavra de Deus Ela é maravilhosa A palavra de Deus é linda A palavra de Deus é forte E eu costuma dizer E eu costuma dizer, às vezes Que a palavra de Deus é simples As ações de Deus é simples Porém, muito poderosa Muito poderosa Quando eu digo pra você Que as ações de Deus São simples Porém, muito poderosa Deixa eu lhe mostrar uma coisa Que o Senhor Jesus Realizou lá em Jerusalém Um certo dia Jesus passando na cidade Ela encontrou um homem seco De nascença Capítulo 9 De São João E alguém pergunta a ele Jesus, quem foi que pecou? Ele e os seus pais Para que ele nascesse seco? Jesus disse Nem ele e os seus pais pecaram Isso aconteceu Para que o Deus Pai Seja glorificado E a Bíblia diz Que naquele momento Ele se abaixou Cuspiu no chão Fez o lodo Pegou um pouquinho Daquele barro Passou em volta Dos olhos do seco E disse pra ele Vai até o tanque Aleluia E eles saiam procurando Caçando-lhe um lado Para o outro Chegou no tanque Quando ele chegou no tanque A Bíblia diz Que ele pegou a água Passou em os olhos Quando a água Limpou o barro O homem que não enxergava Sofre escuridão Passou a ver coloridos Porque o nome do Senhor Foi glorificado Naquele dia Na vida Naquele homem Aleluia E o mesmo Senhor Está presente Aqui nesta noite Para libertar Para curar Para restaurar E levantar A cima Aleluia Aleluia Ouçam Quando abrimos A palavra de Deus Nós encontramos Ao extraordinário Porque Quando nós vamos Para a palavra 1 Samuel No capítulo 7 e em diante Aleluia O melhor No capítulo 10 e em diante O povo de Israel Vai dizer pra Deus Deus Fique no seu lugar Porque nós precisamos De um rei Para que nos Comande Para que nos conduza Para que resolva As nossas situações Não queremos Mais o Senhor Aleluia Também que entre aspas Como nosso líder Precisamos de um homem Que possamos levar As nossas dificuldades A ele Escolheram o rei Você conhece Saúl Começou bem Terminou o pago Depois Aleluia Antes do terno No seu reinado Deus Aleluia Profece Samuel Diz Eu já tenho Profito Alguém Segundo O meu Coração Eu já tenho Escolher um homem Para Trabalhar Para mim Nesse reinado Aqui em Jerusalém A Bíblia diz Que Davi nasce Quando Davi nasceu Há mais ou menos 16 anos de idade O Senhor chama Samuel No capítulo 16 Versículo 1 Deus disse Samuel Enche o teu vaso de azante Porque Você vai a casa De Jessé O Berenita Porque entre os seus filhos Eu tenho escolhido o rei Aí Samuel Diz Senhor Se Se eu souber Que estou indo Para o Gil Quem é rei Ele vai achar Que isso é traição E vai querer me matar Aleluia Deus Enche o teu vaso de azante Quando você chegando Na cidade Se os anciões Saíram Seu encontro Liga a eles Vim para sacrificar Ao Senhor E contando a história Quando chegou Na casa de Jessé Samuel A Berenita Diz Eu vim para sacrificar Ao Senhor Porque o Senhor Me mandou aqui Para nos filhos Dos seus filhos A rei E ele olhou E começou Passar Passar o primeiro Passar o segundo E Deus o se ajeita Aí de última vez Ele diz Samuel acabou Os seus Ele disse Não vai dar teu memória Lá no campo Mande chamá-lo Porque nós não nos aceitaremos A mesa Até que ele chegue E quando ele chegou Era um homem Um rapaz Pelo de aparência Porém Muito simples Oh glória E naquele mesmo instante Quando ele se deparou Com Samuel Deus disse Hoje Porque é esse A partir daquele dia O Senhor O Espírito do Senhor Se apoderou de Davi E as coisas Começou a passar A ser diferente Aí você sabe Da história Então compreendam Isso daqui Ele foi para a cidade Lá ele começou A treinar A belejar E a partir daí Deus começou A atrapalhar Na vida De Davi Do jeito que ele queria Agora eu tenho uma notícia Para te dizer Abrindo parênteses Diz que estou falando contigo Amado Amada Deus tem Uma obra Maravilhosa Em tua vida Aleluia E eu sei Que Satanás Peleja Luta Peleja Trama Mas o Senhor Tem uma obra Para realizar Na tua vida Obrigado E eu tenho mais uma notícia Para você Você sabe Tanto quanto a mim Que as promessas de Deus Passam pelo teste do tempo Peraí A grande Dei To A grande A grande Dei A grande Dei A grande Dei A grande A grande A grande Passa pelo teste E esse teste Às vezes para mim Para você Nós queremos Que Deus cumpra aquilo Que ele prometeu Para hoje Para ontem E Deus não quer para ontem Deus não quer para hoje Deus quer para amanhã Aleluia Senhor Mas tu sabe Senhor Que eu necessito Calma Calma Não é do teu jeito Eu não disse Estou Falando contigo agora Eu quero encontrar Uma vitória Que eu recebi Eu não sou muito De contar Mas eu estou sentindo Agora de contar Estou para você Ouça isso A igreja Onde nós Transidimos É longe É longe Da minha casa Está mais ou menos Uma hora longe Da minha casa E eu estava com um cadetinho Simples Muito simples E o cadetinho Eu andava com ele Um mês Dois meses Quebrava Um mês Dois meses Quebrava Um dia Bom dia Ele quebrou Comigo Eu ficava Vindo da igreja No culto Abençoado Quando eu estou Próximo No centro De Francisco Ele quebrou Me tem uma Imitação E eu disse Senhor Eu encosto Isso que não vale Mapa Lá na porta Do casa E deixou Encostei no carro E comecei Orando Vim pregar Carro Para você Amém Vim pregar Mas não chego Mas Espírito Senhor Me manda Isso para você Calma o teu coração Porque A tua hora vai chegar O teu momento Vai chegar Em nome de Jesus Senhor E eu fui para a oração Aleluia Com um problema No joelho Que tenho Ia para a igreja Andando Só que quando chega Da igreja Não casa para ajoelhar Porque sentia muita dor No joelho E eu comecei Orar Jesus Não é porque Eu vou pedir Isso para o Senhor Peça sobre o carro Mas não é Senhor Por luxo Eu tenho uma necessidade E o Senhor sabe Temer o esposo Me saca Do de mil Ó Senhor Preciso de um carro Me ajude Uma bela noite Deus me der Uma visão Aleluia De alguém Da minha família Dizendo Não achar Não Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E eu falei para a mulher No outro dia Mulher Deus falou Que vai me dar um carro Foi essa noite Que Ele falou para mim Aleluia Deus falou E fui para a oração Aleluia Uma hora Duas horas Duas horas Em população Jesus O Senhor falou E eu creio Aleluia Mas você Para ir para a igreja Jesus O Senhor Que vai me dar a pensão E Ele vai me dar Quando os creem Em Jesus Cristo Levanta a mão Da glória Aleluia 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 Dois meses depois Eu tenho que contar Isso para você Porque o Espírito do Senhor Está me funcionando Dois meses depois Minha mãe chegou para mim E disse Davi E o seu carro Eu disse Meu carro está lá Ela disse Vamos lá Na agência As coisas Vai começar a melhorar Tenho certeza Que vai começar a melhorar Ela chegou lá Tirou uma ideia Para ela E disse Para mim A sua filha É sua Eu senti Eu não sei O que tinha Que pegar isso Aleluia Ouça A Bíblia diz Em Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Que estavam todos reunidos No mesmo lugar De repente Foi de repente Eles estavam Claro Nós cremos Na promessa Nós cremos Na promessa Nós cremos Na promessa De repente Um vento Impertuoso E envermente Encheu toda a casa Onde eles estavam Acertados E foram Vistos Lindo Repatindo Com o que me foco Que repousaram Sobre cada um deles E todos Foram Cheios Todos Foram Cheios Do Espírito Santo O mesmo Espírito Que estava lá No dia de perpetuação Mesmo Que está aqui Nesta noite Ministrando a bênção Para sua alma Você crê Você crê Você crê Toma posse Da tua bênção Vamos correr Aleluia Saúl Davi Glórias a nome No Senhor No Senhor Jesus Deus Fez uma promessa Que o reinado De Davi Não teria fim A Bíblia diz Que ele tem um filho Como é de seba Glórias a nome No Senhor Jesus E esse filho Vai crescendo E ao seu tempo Ele toma Lugar no trono Porque Davi Já é velho Olha Ele começa A tomar conta Mas ele vai Falar com Deus Deus Eu preciso De sabedoria Deus Da Aí vem mais Eu preciso De construir A casa A casa De Deus Porque quando Meu pai Pensava Eu construí Essa casa O Senhor Não assina A vala Que a ele Porque ele tinha As mãos Rochadas de sangue E o Senhor Permitiu que eu O construísse Davi Aleluia De tudo Para que ele Fiesse a construir Esse templo E ele constrói O templo está bonito Está arrumado Está ajeitado O templo E o palácio De ele Está arrumado Aí ele diz Agora é hora De orar Agora é hora De que eu Adore ao Senhor E eu tenho Uma notícia Para você Sem oração Nós não estamos Tem que ser A oração Tem que bater O papo Com Jesus Você quer ver Uma coisa? Deus Anda Bater papo Com o ser humano É verdade Aleluia Deus anda Bater papo Com o ser humano Você quer ver? Cheira esses gatinhos Vou primeiro Olha aí Deus Aleluia Aleluia Capítulo 2 A Bíblia diz Que todo dia Deus na virada Do dia Descia no jardim Aleluia Todo dia Na virada do dia Deus descia no jardim E chamava Adão Aleluia Adão Onde você está? Vim para nós Conversarmos Aleluia Eu pergunto Nesta noite Quanto tempo faz Que você Conversou com Jesus? É Que dia Que eu e você Digamos o tempinho E dizer Jesus Vem cá Vamos conversar Isso é bom Porque conversar Com Jesus Aleluia Indica Que eu Estou cá Nas pés Procredito Melhorando Chegando Mais próximo Dele Se afastando No pecado E eu tenho A sua notícia Para nós todos Até os padres Estão pregando Se nós paramos De orar Nós vamos ficar Longe de Deus E perto do pecado E se nós Continuamos orando Nós vamos se aproximando De Deus E ficando longe Do pecado Perto de Deus E longe do pecado Quanto mais oramos Mais perto de Deus Nós ficamos E quanto mais perto Mais poderoso Mais abençoado Mais fio O Paraglória Do Pai Sabe por que Você vê crente Chegando na igreja Mesmo na luta Na dificuldade Na prova E eles chegam E tem força Para dizer Oh glória Aleluia Aleluia E não tem Você está Eu estou bem Sabe por que Ele permanece Na oração Quando nós permanecemos No bate-papo Com Deus Aleluia Passa o que passa Acontece o que acontecer Eu estou Vivo Para a glória Do Senhor Se o inimigo estiver prevalecendo Ele ora Uma oração Aparentemente Para a assistência Mas não Ele está orando O Senhor Olha Se o povo Pecar E se arrepender Lembrar da sua casa E voltar O seu rosto Para a tua casa E disser Deus me perdoa Se o inimigo estiver prevalecendo Senhor Ajude ele Faça o que ele Vença os seus adversários Aleluia Se alguém chegar Aqui E pôr a mão E clamar ao Senhor Ouve esta oração Quando ele disse amém A Bíblia disse que o fogo Desceu do céu Aleluia A glória De Deus Infatiu Aquela casa Aleluia É sinal de confirmação De que Deus Estaria presente ali Aleluia Aleluia Deus maravilhoso Glória a Deus Aleluia Os sacerdotes Levitas Que estavam ali Caíram no rosto Em terra Porque a chequenade De Deus Era tremenda Aleluia Uma fumaça Desa Tomou conta De tudo Tudo E o nome do Senhor Naquele dia Foi exaltado Aleluia Aleluia Aí Deus veio E diz assim Senhor Senhor meu povo Ato de condição Já começa O verso 14 Que inicia Com o ato De condição Se o povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar É Da Jesus Aleluia E esse ato De humilhação Aqui é dizer Senhor Tu podes Eu não O Senhor Eu não João disse No capítulo 3 Versículo 30 Ele disse É necessário Que ele cresça E que eu De rua Aleluia Para quem reconhece O poder de Jesus Cristo As coisas acontecem Na parte de Deus Aleluia Se esse povo Que se chama Pelo meu nome Disser Senhor Sabe Senhor Até hoje Eu sofri Mas eu creio Que o Senhor Tem poder Para transformar Aí tem o Senhor No casamento Eita Jesus Entra Entra com providência No casamento Entra Aleluia Aleluia Deus Entra com providência Em lares Que alguém Diz Não tem mais jeito Se você olhar Para Cristo E dizer Senhor Eu creio Ele diz Pode deixar comigo Que eu vou entrar Com ação Na sua vida E eu vou Mudar Mas para isso Você precisa De se humilhar Aleluia Quando eu e você Reconhecemos O poder De Jesus Cristo Não tem como Deus não operar Não tem como Deus Não agir Ele mesmo Foi quem disse A Abraão Eu te abençoarei Aleluia E farai de ti Deus abençoe Uma grande nação E te serão Bendita Todas as famílias Da terra Aleluia Deus Eu acho que Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O qual nos abençoou Com toda sorte De bênçãos Nos lugares Nos lugares Celestiais Através De Cristo Ouça isso Cristo está aqui Nesta noite Eu não vim aqui Inventar Eu não vim aqui Dizer para você Qualquer coisa Vim aqui dizer para você Que Cristo Aquele a quem você clama Aquele a quem você chama Ele garante a vitória Na tua vida Ele garante a bênção Para você E tem mais uma Para Deus operar Não precisa que as coisas Sejam favoráveis Não precisa Alguém pensa Tem que ser favorável Se não for favorável Não tem como É verdade Deus não trabalhe Aleluia O vento está soprando Ao contrário Alguém está dizendo Irmã Vai se acabar Vai se destruir Deus está dizendo Calma Crê em mim Crê em mim Senhor Eu não tenho como Sanar essa dívida Crê em mim Senhor As portas estão fechadas Crê em mim Senhor O país está em crise Crê em mim Aleluia Senhor As portas estão fechadas Crê em mim Aleluia Crê em mim Quantos vieram aqui Crê no nome Continuem crendo Continuem adorando Porque o Senhor Te dará Resposta Eu creio Eu creio Você quer ver Como que Deus Traz resposta Nós estamos acostumados Pastores A não perder É assim né Por que é que gosta De perder Acho que ninguém Falar de perda É coisa ruim Tem até uns pais Que costumam ensinar Os filhos Choram a letrinha assim Choram sim Eu quero isso Sim Eu quero ele ali Sim Vai fazer isso Sim Se você faz isso Passa a não fazer Porque aqui ó Aqui Na forma de Jeová Deus a ser Diz Não Mas Não Mas Senhor Eu disse pra você E as vezes nós estamos Só querendo Receber Vamos lá Tchau.